Trabalhadores do grupo SONAI manifestaram-se esta manhã à porta de uma das lojas em Vila Nova de Gaia. Dizem-se perseguidos e ameaçados depois de terem aderido à greve do 1º de maio. A SONAI sublinha que não conhece a situação e que não se revê nessas práticas. Os colaboradores do grupo exigem melhores condições de trabalho, melhores salários e um contrato coletivo de trabalho. Arménio Carlos juntou-se ao protesto e considerou a situação inadmissível. Aquilo que se passa aqui nas lojas da SONAI é também aquilo que se passa em outras lojas, nomeadamente do Pingo Doce, mas não só. E portanto o que nós estamos aqui a fazer é manifestar solidariedade a estas trabalhadoras para lhes dizer que elas não devem ter medo. Porque quem tem medo de que os trabalhadores percam o medo é a SONAI e por isso o clima de repressão e de intimidação continua. Uma situação inadmissível. Nós não podemos permitir que estes espaços de trabalho sejam considerados prisões por parte das empresas que põem em causa direitos fundamentais das pessoas, nomeadamente o direito de greve, nomeadamente a liberdade sindical.